O criminoso invade a ótica em busca de dinheiro, vasculha o estabelecimento, mas não encontra nada. Ele decide então levar os óculos que estão na vitrine. O bandido age com tranquilidade e usa apenas uma máscara de proteção para se esconder. Ele pega os produtos e vai embora. O crime aconteceu durante a noite nesta ótica, na área central de Macaé. A gente levaram uma média de 12 óculos, uma média de uns 3 mil reais aproximadamente. De imediato, fomos na delegacia, não consegui fazer uma ocorrência, porque falou que tinha que ser online. Foi feita essa ocorrência e nós gostaríamos de mais segurança até na noite, porque eu fico muito insegura. Na mesma noite, uma loja de roupas foi alvo de uma tentativa de furto. A porta principal estava amassada. A dona acredita que o furto só não aconteceu, porque o bandido não conseguiu terminar o arrombamento. Pedimos uma atenção especial do poder público para um policiamento e segurança mais ostensivo, não só durante o dia, mas à noite e durante a madrugada. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que de janeiro a junho deste ano, houve uma redução de 50% no número de assaltos a estabelecimentos comerciais, se comparado com o mesmo período do ano passado. No entanto, os crimes ainda acontecem. Segundo o ISP, no primeiro semestre de 2019, foram registrados 64 roubos a estabelecimentos comerciais, contra 32 no mesmo período deste ano. Situação que preocupa os comerciantes da área central de Macaé, que já enfrentam a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. A cidade está desguarnecida, literalmente desprotegida, meliante atuando de forma criminosa, com práticas reinteradas, com o mesmo modus operandi há mais de um ano nessa cidade. Práticas de furto mediante arrombamento, que dão uma série de prejuízos a pequenos comerciantes e lojistas da cidade. Os comerciantes afirmam que a falta do sistema de vídeo monitoramento contribui para que os crimes aconteçam. As 54 câmeras, instaladas em pontos estratégicos da cidade, estão desativadas. O poder público, mais uma vez, descumpre sua promessa no que tange a reativação das nossas câmeras de segurança. O sistema de câmeras de segurança serve para atuar de forma preventiva, como também investigativa da Polícia Militar e da Polícia Civil. Precisamos de mais segurança.